Música Fala galera, beleza? Beloto falando em mais um vídeo E hoje trago pra vocês o GTA San Andreas com gráficos e físicas ultra realistas Galera, olha essa Los Santos, essa vegetação, essa textura, o CJ Vou mostrar aqui pra vocês a física dos carros, dos pedestres O jogo tá sensacional nessa versão remasterizada galera, que é uma modificação muito louca Qual que a gente já pode começar pra roubar aqui na cidade, que a gente vai lá na Grove Street Olha só, eles derrubaram um poste aqui, o pessoal não tirou carta, comprou a carta Eu queria pegar um carro conversível, olha lá, a savana Olha só o trenzão passando, que louco, velho Pegar a savana ali, conversível, velho, será que a gente consegue correr? Corre, corre, CJzão Vixe, a savana não é conversível não, tá com a capotinha Olha a polícia passando, será que a polícia vai gostar desse assalto? Vai gostar? Não vai gostar nada, mas rouba a mulher Eita, a polícia não gostou mesmo Isso aí é louco, até o mapinha, tá muito louco, tá parecido com o do GTA V Então bora lá, ó a savana conversível, não, 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 eu quero pegar essa aqui Eita, bati no poste, que isso, já dá pra mostrar a física nova dos carros pra vocês, dos amassados Olha só, veja, quebra a vida, quebra tudo Pegar a savaninha ali da tia, tia pilotando a savaninha conversível O que vai ser? Minha perdeu, tia, falou Puta, a polícia tá atrás, hein, velho Vou ter que desviar, cê é louco Ó a prostituta, velho, sai fora, sai fora, sai fora Vem colando, vem colando, vem colando Não quero pegar o trilho aqui não, velho Eu tirei por aqui, não tem problema Ah, caramba, olha só, galera Ó os vagos aí, já querendo dar uns tiros com a gente, velho Já querendo dar uns tiros, vai, vai, atropela, atropela Nossa, caí aqui ainda Ixi, que maluco não tá se intimidando não, tiozinho, velho Eita, ninguém morreu É sério, velho, ninguém morreu, velho Nossa, matei agora, agora matei Agora matei os caras, sai daqui, sai daqui, que isso, velho Olha como tá a física dos carros, galera Dos amassados, agora eu provoquei uma guerra de gangue Eu quero ir embora, eu quero ir lá pra Grove Street E como é que o mapa tá da hora? Porque a gente tem aqui um menuzinho que faz tudo aqui no jogo Eita, tiozão, falou aí, falou aí Na moral, tem aqui um botão que a gente muda todas as opções Tá querendo roubar o carro de mim? Ô louco, velho, não, 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 não Eu quero ir pra... Eu quero, na moral, velho, na moral Vou bater em você, senhor, eu não queria bater em você Quebrei o vidro do seu carro, que era pra ser meu esse carro Não ia dar uma porrada em você Vai, olha, tiozão Ixi, já caiu, aí tá bêbado já Caiu de sono, tiozão Galera, agora vocês vão sentir Isso, acelera o carro aí Vocês vão sentir o gráfico muito melhor agora Olha o que eu vou fazer Ah, galera, coloquei aí na temperatura do meio-dia Olha que lindo que ficou o gráfico, galera Vamos sair pra cá, a polícia já saiu de perseguição com a gente Quem é isso? Tem um maluco com um cone na cabeça Tem um banchi ali E o cara tá fazendo burnout na savana ali Ó, 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 ó o Quad, ó o Quad Nossa, derrubou os caras no Quad O policial não tá fazendo nada ali com as meninas de biquininho Vamos correr, vamos correr, vamos correr Eu quero ir lá pra Grove Street, não quero brigas Sou um cara pacífico agora, véi Sou um cara pacífico aqui da Grove Street Vou mostrar uma coisa pra vocês Vocês sempre sonharam, galera Vai, além de atropelar o pedestre dessa maneira Aqui o barzinho, hein Ó o barzinho que a gente levou com as nossas namoradas Olha que saudade, galera Que nostalgia Você jogou o GTA San Andreas ou San Andreas? No Playstation 2 do PC Comente aí embaixo se vocês zeraram ou não Ô, volta, volta, volta É um assalto isso aqui, véi É um assalto, sai fora, sai fora, sai fora Vai, vem, 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 vem Vem aqui, meu Você vai ser assaltado Isso Ó a savaninha da hora Vai, tia, vai, tia Olha a loja da Binko aí, remodelada Que da hora, véi Vai acelerar, acelerar da monstra Ó a bola estropelando, rapaz E o freio de mão Eita, briga aqui de novo O policial não tá fazendo nada, mano Sai, 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 sai Vixe, tá quebrando os vidroços agora Isso, agora você não vai pro policial não vai fazer nada Agora faleceu mesmo Matei o policial Agora que não vai nem sobreviver mais É isso que eu quero mostrar, galera Olha só, olha só, olha só, olha só Olha o que vai acontecer Vai pulando aí do para-brisa, garoto Nossa, o cara quase capotou ali com o Sultan, véi É um Sultan Carro clássico do jogo Vai, rouba, 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 rouba Ou o Fênix, véi Tanto faz Só tem carro clássico, carro raro aqui E vamos chegar lá na Grove Street Vem que vem, galera Que saudade da Grove Street agora Em HD, em Full HD Em alta resolução Que louco Olha só, véi, as casas A casa do Ryder aí Com o carrão Cadê o carrão? Olha o carrão dele, a bike Olha, já tem o policiamento aqui na Grove Street Aí sim, galera Olha a casa do Switch aí O carro Greenwood Verde não Azul clássico dele Será que dá para estacionar o carro? Tem uma velhinha aí tirando foto Não, tá com a sacola do Merck Oh, louco Dá para estacionar, galera Olha que da hora Vamos colocar nosso Fênix aqui E vamos curtir A casa clássica do CJ, galera A casa dos Johnson Tá vendo o interior ali? Isso aqui não tinha no GTA San Andreas Nossa, galera Por que? Esse aqui não é o GTA San Andreas, galera Como assim, Beloto? Não é? Sim, esse aqui é o GTA 4 San Andreas Esse aqui é um GTA construído em cima do 4, galera Um GTA San Andreas O mapa tudo reconstruído no motor gráfico do GTA 4 Por isso que está esse gráfico de física incrível Inclusive tiraram a televisão dali Colocaram a televisão para cá Está o videogame Está aqui a foto da mãe do CJ Olha só que linda a cozinha agora em HD Aí o disquetinho que salva o jogo Sobe aqui Cadê o armário clássico? É o armário para a gente trocar nossa roupinha E nossa cama clássica, galera Olha que da hora Será que a gente consegue chegar a mais de 1500 likes, galera? Deixa o seu gostei aí Pela casa do CJ Pelo mapa do GTA Todo feito aqui em nova geração E vamos roubar o Greenwood mesmo do Switch aí Está podendo mesmo Olha o meio que rouba os carros agora no GTA Nossa, mano Que louco Quem nunca sonhou em ter um GTA San Andreas Com esses gráficos Com essa física Na moral, galera Eu sempre quis Esse mod é pesado É um mod que, cara Eu tenho o Queen 7 aqui Uma placa GTX 970 E demorou para fazer rodar, hein? Isso aqui que é legal Isso aqui que é o mais legal da física É derrubar os motokas, velho Opa Já pegou aqui, ó Pegou um sangue aqui Olha aí, galera O lugar que a gente fazia corridas no GTA San Andreas Tinha aquele Bigfoot, né? O Monster Truck Aqueles carros raros Olha a porrada que eu vou dar A porrada na lateral desse carro aqui que eu vou dar Nossa, na viatura ainda Putz Olha a viatura não chegou mesmo? Olha, galera Chegamos na região da... Olha o busão Olha o busão Vou passar por cima, velho Que louco Chegamos aqui na região da praia Olha que louco, galera Tem um navio para lá Olha o assalto bem sucedido Olha o assalto Isso, galera Sai 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 daí, velho Sai daí Agora vamos acelerar Vamos acelerar esse bunch aqui Vai, 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 vai Vamos ver quanto ele vai pegar de velocidade Com o CJzão aí Abalando, hein? Ostentando Ei, capota não, garoto Derruba o motokas Derruba a barra Caramba Olha Tem efeito de fogo agora Aqui nas usinas Que louco Aí, galera Chegando aqui na parte do aeroporto Quem nunca veio aqui Para roubar uns aviões No começo do GTA San Andreas E tem o pulo clássico aqui Olha a polícia em Cebano Polícia em Cebano Sai, pedestre Olha o pulo clássico Quem nunca fez esse pulo aqui No Playstation 2 Na contramão ainda Vixe, garoto Vai cair em cima do roqueiro Nossa Pegou o motoqueiro Cheio, velho Na moral Deixa eu ver se eu gostei E compartilha esse vídeo Aqui, olha Nossa, os pedestres estão ligeiros Vixe, olha o enaventamento Que isso? Nossa, capotei de novo aqui Olha isso, velho Puta, agora já era Agora o carro vai explodir Vem, sai, sai, sai Qual que a gente vai pegar agora? Pegar um Baja Fusca ali? Vai, pega, pega, pega Parou, 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 parou Parou que é um assalto, galera Parou que é um assalto Vai, vai, vai Passa, passa, passa Passa Para que é tiroteio, velho Aqui é tiroteio Aqui é tiroteio Vai, vem, vem, vem Uou, galera Olha essa física de explosão, cara Pega aquele enro... Nossa, pegou por causa da polícia ali Vai, ô, Joe Desculpa aí pelo tiro Foi sem querer Só para demonstrar mesmo Vixe, não pegou Não pegou Porque aqui é realismo, velho Aqui é realismo Olha os caras tudo pegando fogo Vem que vem Aqui no táxi Explode, explode Vixe, garoto Olha lá, olha lá Vem, vem A polícia está chegando, cara A polícia só veio no começo da gameplay Mas aqui, ó Ó, ó Pumba Explode tudo Vamos pegar aqui o Baja Fusca Eita, porra Achei que eu ia morrer agora Vi a morte na minha cara Acelera, acelera, acelera Sai, 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 sai Olha o que a gente está causando aqui, velho Olha esse gráfico Olha essa explosão, mano Fazendo drift de Baja Fusca O policial não está nem aí Bom, aí pulava aí um muro aí, cara Para pegar os aviões Era muito legal isso no começo Do GTA San Andreas Olha essa vegetação O mod está muito louco aqui, ó Aeroporto de Los Santos E vamos, galera Lá para o centro da cidade Mostrar um pouco das casas Mostrar um pouco das coisas lá para vocês Eu voltei aqui a parte da Grove Street Para mostrar o resto para vocês Aqui tinha esses apartamentos Rolavam várias missões Aqui, claro Academia, galera Olha os caras, olha os caras Olha os caras Vixou o strike, velho Olha a academia aqui A gente treinava para o CJ ficar monstrão Que louco Bate não Porque eu estou aqui com o Infernos, galera Vocês reconhecem esse carro aqui? O Infernos do GTA San Andreas Aqui tem um motelzinho e tal E para cá, lógico Que é a área mais da hora Na minha opinião Que é a área da pizzaria Que é aqui que começam praticamente As missões Com... Opa É briga dos balas, cara Aqui tinha um lugar Para fazer a tatuagem Cortar o cabelo Então, a pizzaria é dominada pelos balas Que isso? Dá para arrumar o carro aí? Vamos colar para cá, mano Não vou ficar muito ali na área da pizzaria Começava as missões ali Mano, com o nosso amigo lá Que nos traiu no game Olha a porrada, a porrada Ixi, cara Está todo mundo voando Véi, véi Dá para atirar dentro do carro Olha que louco Olha isso aqui Olha a briga de gangue Olha a briga de gangue Sai, 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 sai O policial não vai fazer nada Vem que vem Vai atirando, vem atirando Vem atirando, vem atirando Mas matou, 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 matou Pegou todo mundo que está dentro do carro Já era, garotada Já era, mano O CJ é muito foda Olha aqui a favelinha dele aqui Olha só vem no freio de mão Vem no drift aqui no inferno Quase derrubei o cara ali Essa aqui é a casa do Cesar Vialpando Olha que da hora Várias missões de lowrider por aqui Sem contar que lowrider era ali perto da igrejinha Qual que a gente vai pegar Qual que é a nave que a gente vai andar Opa, isso Derruba aí, Joe Derruba aí, tiozão Olha o que eu vou te bater Olha o que eu vou te bater Olha, olha, olha Ah, está com medo, é Está entrando no carro por quê? Não quer apanhar disso aqui não? Vou por trás Vou apanhar por trás com isso aqui O senhor gosta, rapaz Praieiro dirigindo a parada Não está pentei Que isso, velho Mas está muito louco O carro dele aqui, galera Que dá pra brincar do quê? Vamos lá Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês É bem nessa igreja Olha, o cara maçou o carro da polícia Era bem aqui Nossa, novinha delícia Que rolava as competições de lowrider Quem lembra? Comenta aí Ah, galera Olha isso, mano Dá pra fazer lowrider nesse mod Olha que da hora Com a savana ainda Que é um carro clássico, velho Você é louco, galera Vamos voltar pra cá Aqui tinha um lugar Que você colocava bomba no carro Era bem nessa lojinha Tinha um mercado Olha a baladinha Essa área aqui que eu gosto também demais Tinha os mods no PC, galera De carros brasileiros Que aqui do lado dessa balada Tinha aqui o posto da Shell Esse posto de gasolina é muito famoso Também aqui nessa parte da cidade Que tinha uma flor Que você pegava pra bater nas pessoas Ele tinha a baladinha e tal Mas tinha algumas casas também Pras missões Eu sempre brincava de GTA da vida real E brincava que eu morava nessas casas Aqui nessas mansões Olha o motelzinho da hora Tá vindo uma estrela de policial Ah, é agora Opa, o policial Desculpa aí Opa, outro policial aqui Opa, uma esquivada louca O cara com um cone na cabeça Eu queria pegar a viatura Mas não deu Depois eu vou lá Na área Na delegacia E essa aqui, galerinha do motel É a famosa favela Que a gente falava no Playstation 2 Porque não tinha mod de favela ainda A gente brincava que essa aqui Era a nossa favelinha no jogo Eu queria pegar a viatura Mas já já eu pego aqui Era a nossa venda de carros Nossa, eu brincava muito De GTA da vida real A viatura dando seta Tem até mod de seta na parada Ó, parou, parou Que vai ser o assalto Vai ser o assalto Vem, 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 vem Vai, blindada a viatura? Ah, mentira que é blindada a viatura Vai, 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 vai Epa Ó, ó, a porrada Ó, o cara tá pelando nós Ó, tá ajudando aí Valeu, galera Valeu aí por estar ajudando a gente A roubar a viatura Vamos lá pra área do hospital, mano Que a gente tá indo pra área da delegacia Na verdade Vem, 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 vem Ó, o rolê de viatura Ai, que da hora Ó a viatura deslizando Ó a viatura vindo loucamente Que isso? Esse aqui é o hospital clássico Do GTA San Andreas Primeiro hospital que a gente morre E vem pra cá, FJzão Olha, só ficava aquela mensagem Três horas do GTA explicando pra você Quando você morria, perdi as armas E o skatepark, galera Cadê o helicóptero indo atrás da gente? Cadê? Tô escutando só barulho Será que a polícia vai ficar meio brava, cara? A gente ficar brincando aí Com a viatura policial aqui no skate? Galera, olha que louco Que eu peguei aqui O kart clássico do GTA San Andreas Parece que eu tô tentando chegar lá Na delegacia de polícia E o jogo todo trava Tipo agora Bom, galera Espero que vocês tenham gostado de verdade Essa gameplay O mod tá realmente muito pesado Então, galera Pelotão Bora estragar o like Vamos estragar no compartilhamento do vídeo No gostei Então, se a gente passar aí Da meta de 1500 likes Já é muito comentário de vocês Aí pedindo mais GTA 4 San Andreas Com essa física Com esse gráfico realista Eu mostro mais do mapa Porque não tem só Los Santos Tem Las Venturas Tem San Fierro Tem tudo, galera Tem todos os mapas do GTA San Andreas Todas as cidades Tudo bonitinho Então, Pelotão Compartilha esse vídeo Comente aí o que vocês acharam Dê sua nota de 0 a 10 Fica isso aí agora Se inscreve no canal E se já tá inscrito Deixa aí Marca o sininho Pra receber os próximos vídeos Todas as minhas redes sociais Estão aqui embaixo na descrição do vídeo Vídeos novos Todos os dias Às 19 horas Eu vou ficando por aqui Beloto vazando Falou